O valor do salário mínimo neste ano de 2022 será de R$ 1.212,00. De acordo com as informações, a medida provisória que estabelece o novo valor foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União. Para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de R$ 40,40 e de R$ 5,51, respectivamente, a partir desse dia 1º de janeiro. Agora, o novo valor do salário mínimo será de R$ 1.212,00, disse o presidente Jair Bolsonaro. Para calcular o valor de 2022, utilizou-se a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, prevista para o todo o ano de 2021, que totalizou 10,2%. Nesse percentual, foram considerados os valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor para os meses de janeiro a novembro e as projeções do governo para o mês de dezembro. Em 2021, o salário mínimo recebido pelos trabalhadores foi de R$ 1.100,00. De acordo com o Ministério da Economia, o novo valor atende ao estabelecido da Constituição Federal, que determina a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. A Constituição Federal, de 1988, no capítulo dos Direitos Sociais, define que o salário mínimo deve cobrir as necessidades do trabalhador de sua família com despesas como moradia, alimentação, educação, saúde, ser unificado em todo o território nacional e reajustado periodicamente para garantir o seu poder aquisitivo. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.